Sete times do Sudoeste iniciaram o campeonato. Palmas, Mariópolis, Pato Futsal, Marreco, Ampere, Dois Vizinhos e Acel Chopinzinho. Apenas Acel chegou na final. A decisão é neste sábado, às 19h, aqui no Dionisto de Bona. A bola vai rolar pela Série Ouro do Paranaense pela última vez neste sábado. É o jogo do ano para as duas equipes. Aí vamos saber para qual galeria vai o troféu do Paranaense 2022. No jogo de ida, Acel venceu o Cascavel. Fizemos um bom jogo lá, um jogo consistente, forte emocionalmente, porque enfrentar o Cascavel, campeão da Libertadores, campeão da Liga Nacional, tem um time realmente de muitos valores individuais e coletivos, muito bem treinado pelo Cassiano, que já conheço lá de Santa Catarina e Joaçaba, o enfrentamento também na Liga Nacional ano passado. É difícil vencer lá, mas a gente conseguiu, trouxe uma vantagem grande para dentro de casa, uma vantagem, logicamente, que ela é larga, mas não é impossível de perdê-la aqui. A Acel Chopinzinho conquistou o direito de decidir o título em casa diante do seu torcedor pela campanha que fez durante o ano. Um campeonato de tamanho e equilíbrio, a gente conseguiu se manter no topo. E mais do que nunca a gente decidiu na nossa casa, foi merecido, a gente sabe de toda dificuldade, da grandeza da equipe do Cascavel, mas a gente sabe onde a gente quer chegar também dentro da competição. Respeitamos muito a equipe deles, eu acho que isso foi um fator determinante para a gente conseguir esse bom resultado no primeiro jogo. E agora, mais do que nunca, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, a gente quer coroar o nosso ano, mas sabendo que vai ser um jogo de total intensidade e decidido nos últimos minutos. Jogo que decide nos detalhes, não pode perder a concentração. Nós fizemos uma boa vantagem lá na casa deles, precisamos manter todo o foco que tivemos lá, tentar mostrar o nosso futsal aqui, imprimir nosso ritmo de jogo, para tentar trazer outra vitória. Não podemos baixar o guarda, já que eles são uma equipe hoje considerada mais das melhores do Brasil, então nós temos que estar com todo o empenho e dedicação durante todo o jogo hoje. Todos os jogadores estão à disposição do técnico Daniel Júnior. Nós acompanhamos o penúltimo treino da equipe do Sudoeste. De acordo com o técnico, a semana de treino foi focada no que foi feito na semana anterior. A vantagem conquistada fora de casa é um passo. O jogo de sábado é outra história, envolve muita emoção, adrenalina, além do preparo físico. No entanto, a atenção é maior, a concentração é maior, tentar também baixar um pouco da ansiedade dos meninos, porque a gente sabe que vai chegando o fim do ano e o fim do campeonato, e logo quer resolver as situações. A gente teve uma trajetória educativa, digamos assim, sabe? Isso no sentido do nosso jogo sendo construído ao longo da temporada. A CEL venceu por 4 a 2 o primeiro jogo. Se empatar no tempo normal, no jogo de volta, é campeão. Se perder, haverá tempo extra. Se persistir o empate na prorrogação, Chopinzinho será campeão. Todos sabem da importância desse título. E a gente sabe o quanto esse título pesa para a cidade, para o município, para os patrocinadores, para o clube. E isso tudo vai engrandecendo o jogo. Mas como nós falamos aqui no início, acho que o conteúdo não pode ser desformado. Então a forma do jogo fica muito grande, até com a participação da imprensa, mas o conteúdo do jogo precisa ser bom. E os meninos, ao longo da semana, estão exercitando tudo aquilo que fizemos, também a cabeça para que a gente possa, no sábado, poder fazer um bom jogo. O jogo precisa ser sustentador do título, se nós conseguirmos as vitórias. Aproximadamente 60 torcedores do Cascavel devem estar no ginásio de Onisto de Bona, conforme foi combinado. Os demais lugares devem ser ocupados pelos torcedores da Acel, para apoiar a equipe. Tem de quase não fazer tudo o possível, mas com a presença e o apoio do torcedor, vai ser muito mais fácil, muito mais gostoso de trazer esse campeonato para cá. Então nós esperamos que todos venham, compareçam, nos apoiem e torçam pela gente neste sábado.